Vote Patrícia e tá tudo certo 3 de outubro já está bem perto Voto em Patrícia e tudo bem Pra debutada estadual vote você também Vote Patrícia e tá tudo certo 3 de outubro já está bem perto Voto em Patrícia e tudo bem Pra debutada estadual vote você também 3 e 3, 3, 3 e tá tudo certo 3 e 3, 3, 3, vote você também A CIDADE NO BRASIL